Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Nós já estamos no 12º dia de quarentena. Vai passando os dias e nós aqui dentro dessa casa. Mas vamos tentar levar essa quarentena da melhor forma possível. Então eu vim trazer pra vocês 20 coisas que você pode fazer aí na tua casa pra se distrair, pra ser produtivo, pra arrumar talvez alguma coisa que você tem desorganizado aí. Então vamos lá com 20 ideias de coisas que você pode fazer nessa quarentena. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é tire pelo menos 10 minutos desse dia pra se desconectar de tudo, pra ser um momento só teu, pra você se sentir cada vez mais leve, pra você reflexionar. Você pode olhar desde a janela, se você mora num apartamento ou do teu quintal, uma coisa que você gosta, uma coisa que você acha bonito, talvez uma planta, uma árvore, qualquer coisa. Ou não olhe nada. Mas tire esses 10 minutos sem celular, sem nada pra relaxar mesmo, pra desconectar a mente, pra se sentir melhor, pra tirar toda essa ansiedade que às vezes as notícias provocam na gente. Então tire aí 10 minutos do dia pra você mesmo, pra você se sentir bem, pra você esquecer de tudo e pensar no nada. A gente às vezes tem dificuldade de pensar em nada, mas é muito bom esse momento tipo de meditação, tipo de zen mesmo, pra gente relaxar e descansar também, né? Mesmo que seja só 10 minutos, você vai ver a diferença que faz no corpo e na alma também de cada um. Segunda coisa é organize, destralhe, aproveite esses dias, olhe os guarda-roupas, olhe os armários, tudo aquilo que você já não usa, que já não é essencial na tua vida, que você já não precisa. Faz uma doação ou tira pra vender, mas comece a organizar os armários, porque assim, quando voltar à rotina normal, você já não vai ter mais o que fazer, porque já vai estar tudo arrumado. Então aproveite esses dias também. Pra fazer isso, você pode cozinhar. Chama as tuas crianças, chama os teus filhos, faz uma receita bem gostosa juntos. Aproveita esse momento em família, já que vamos estar quase todos dentro de casa. Aproveita pra fazer esse momento o momento mais agradável possível. Faz aquela receita que faz tempo que você tem vontade de provar ou de fazer e que fica aí, né? Ah, depois eu faço, depois eu faço. Aproveita agora, faz. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem e a tua família também. Brinque mais com as tuas crianças. É verdade. Isso acontece comigo também. Que na correria do dia a dia, entre trabalho, casa, a gente acaba esquecendo de brincar. Brincar mesmo. De sentar e brincar de casinha, ou de carrinho, ou de pular corda, de jogar bola. Aproveita esse momento, brinque com as tuas crianças. Eu tenho certeza que isso vai ser muito importante pra infância deles. Que eles vão crescer adultos mais felizes, mais amados. Se sentir mais amado. Essa participação com as crianças é muito bom. Eu não sou uma especialista em criança, né? Em educação de criança. Mas eu noto que quando eu brinco com as minhas filhas, a alegria que elas ficam. Então, vamos aí também brincar mais com as nossas crianças, dar mais atenção pra eles. E se você não tem criança e você tem algum animalzinho, algum gato, algum cachorro, tira um momentinho também pra fazer um carinho, um abraço, conversa, que eles também entendem, né? Essa transmissão de amor. E eles também merecem os animazinhos, né? Aqui em casa a gente tem cachorro e coelho. E com os cachorros a gente interatua mais, pra falar a verdade, mas com os coelhos também. Eu tento fazer um carinhozinho, conversar alguma coisa. E isso faz bem pra eles e faz bem pra nós também. Outra coisa que você pode fazer nessa quarentena é ler um livro. Quantos e quantos anos faz que você não pega um bom livro pra ler? Ler abre a nossa mente. Ler abre os caminhos. Ler sempre ensina alguma coisa nova pra nós. Então, vamos aí, durante esses dias, ler um livro, seja do tamanho que for, seja de modelo digital ou físico. Eu, pra falar a verdade, eu prefiro ler em modelo físico, né? Em livro físico mesmo. Mas, se eu não tiver, agora eu não tenho nenhum livro novo aqui em casa, porque faz tempo que eu não compro nenhum livro, mas eu vou ler digital mesmo. E é muito bom. Ou se você não tem muita paciência pra ler um livro inteiro, ler resumos de livro, que isso ajuda também você pelo menos saber do que vai, né? Pega um tema aí que você gosta, um tema que pode aportar alguma coisa boa pra você e leia. Tire o momento do dia, deixe o celular de lado, porque a gente tem tendência, eu falo por mim mesma, agora que eu tô em casa, qualquer coisinha, pega o celular. Quando eu tô no trabalho, não. No trabalho, nem vejo que o celular existe. O pessoal pode morrer de me ligar, que eu não atendo, não vejo o celular e tal. Mas, em casa, a gente tem aquela tendência, ah, pega o celular. Ai, deixa eu ver se não sei o que. Ai, deixa eu ver se não sei o que. Então, vamos deixar um pouco também o celular de lado e dedicar a fazer outras coisas nesses dias, né? Vamos aproveitar, né? Do perdido, saco a partido pra fazer outras coisas que a gente tem pendente aí também. Outra coisa bem legal que você pode fazer, ou você pode começar a fazer, é fazer exercícios em casa. No YouTube tem vários vídeos onde você pode fazer exercícios com o apoio de uma cadeira, de um cabo de vassoura. Então, aí, se mova também, né? Não fique sentada no sofá o dia todo, passando dias e dias e dias e dias, porque isso vai ficar, fazer eterno, né? Você vai ter a tendência de comer mais, porque sentar no sofá e não comer nada, meio difícil. Então, faça algum exercício, se você mora em apartamento e tal, afasta as cadeiras, afasta as mesas, faz ali um espaço pra você, faz uns abdominais, um chinelo, sei lá. Se mova dentro de casa mesmo. Outra coisa bem legal pra você fazer, é comece um projeto. O que você tem vontade de fazer? O que você tem vontade de estudar? Pesquise sobre isso, se informe. Você tem vontade de montar um negócio? Comece a buscar informação sobre isso. Aproveita esses dias que você vai ter mais tempo. E isso daí, sabe? Escreva tudo o que você tem vontade de fazer. Planifique o teu futuro. O mundo ainda não vai acabar. Esperemos, né? Esperamos, cruzamos os dedos. O mundo ainda não vai acabar. E quando a gente voltar à normalidade, que seja uma normalidade diferente, uma normalidade melhor, mais produtiva, mais eficiente. Então, tá aí mais uma dica pra você. Outra dica bem importante, e que eu acho que todas nós, ainda mais nós mulheres, deveríamos fazer, é nos cuidar. Quem aí nunca parou pra pensar que quando fica em casa, se deixar, fica de pijamão o dia todo, com o cabelo assim, ó, de corococó. Isso é um clássico meu, gente. O corococó é esse. E a gente não se cuida. É, a gente tá em casa, tá certo, a gente tem que mesmo relaxar. Igual eu, por exemplo, tô com a cara lavada, casinha sem fazer, o cabelo sem passar chapinha, porque eu quis dar um descanso de pelo menos, assim, uns 10 dias, né? De tudo. Não quero passar chapinha, meu cabelo tá muito seco, muito quebrado, de tanto passar chapinha. Então, eu tô fazendo hidratações nele, as unhas também. Sempre passo esmalte, então eu resolvi deixar sem nada. Esses dias, a pele também. Noto que a pele precisa respirar um pouco, assim, né? Sem nenhuma capa de bar, de, como é que chama? De maquiagem. Então, eu tô tirando esses dias, assim, pra ser natural. Mas vamos aí nos cuidar, vamos fazer uma limpezinha de pele. Tem várias receitinhas caseiras, muito baratas aqui no YouTube. É, uma receitinha pra hidratar o cabelo. Vamos nos cuidar, vamos nos sentir bem, vamos nos sentir bonitas também. Porque se a gente ficar olhando no espelho, e falar, nossa, tá acabada, hein? Nossa, que caramba feia. Nossa, que cabelo horrível. A gente vai se deprimindo, e isso não é bom. Então, vamos aí nos cuidar, cuidar da nossa família, cuidar das nossas coisas. Limpar também. Eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de limpar. Então, eu estou aproveitando essa quarentena pra limpar, pra limpar tudo, pra reformar também. Uma outra dica, gente, que eu tô fazendo aqui na minha cozinha já faz um tempinho, reforme algum cômodo da tua casa que você não goste. Reforme algum móveis velho, alguma porta velha. Às vezes, a gente vê, por vídeos, né? Vejo por vídeos, daquelas pessoas que têm aquelas casas tão feias, gente, tão feias. Uma coisa é você ser pobre, e eu sei que ser pobre não é... Como que posso falar? Pra não ser assim... Não é feio ser pobre, não é feio não ter condição. Mas sim é feio ser porco e deslaxado, sabe? A gente vê, às vezes, pessoas que mostram aquela miséria, que falam, gente, pelo amor de Deus, eu sei que as coisas, às vezes, não é fácil pra muitas pessoas, mas você deixa de gastar em alguma besteira ou economiza um pouquinho, compra um saco de cal, faz aquela mistura e pinta essas paredes de branco, né? Vamos cuidar do que é nosso, vamos valorizar o que a gente tem. Eu acho que a gente tem que valorizar, se a gente tem muito, a gente tem que valorizar e se a gente tem pouco, a gente tem que valorizar aquele pouco que a gente tem e cuidar com o maior carinho que, né? É isso aí. Eu acho que vocês me entenderam, né? Então, tem algum óbvio que você não gosta muito dele? Da cor? Eu tenho um pouco de mania com cores, né? Por isso que eu pinto. Tudo que eu não gosto da cor, eu pinto. Mais cedo ou mais tarde, eu acabo pintando. Então, vamos aí, né? Reforma. Reforma. Você não tem dinheiro pra comprar novo? Ou aquela coisa tá boa e é só a cor? É o que acontece comigo, gente. Eu acho o tema da cozinha, né? Desnecessário trocar todos os armários da cozinha, sendo que meus armários estão ótimos. A única coisa que eu não gostava deles era da cor. Então, a gente pinta e pronto. Outra dica bem legal e necessária, né? Mais que legal e necessária. Faça uma limpeza no teu celular, no seu computador. Quantas e quantas fotos ruins a gente tem? Sabe quando eu tiro uma foto e fica com o olho fechado? Tira outra foto, fica torto, tira outra foto. E lá vai ficando no celular, no computador. Faça uma limpa nas fotos, uma limpa naqueles documentos que você já não precisa mais. Também você pode limpar músicas que você já não escuta, vídeos que enviam no WhatsApp e aquilo só vai enchendo, né? Enchendo, enchendo a memória do teu celular, do teu computador. Então, aproveite pra fazer essa limpeza também. Escute uma boa música, assista um bom filme, vê um seriado legal pra gente se divertir também, né? A vida não é só obrigações, a vida também são, a vida também é momentos bons que a gente tem que valorizar. Lave as tuas mãos muitas e muitas vezes e, sobretudo, gente, se não é essencialmente necessário, não saia de casa, por favor. Aqui na Espanha, a situação está bem caótica, já temos mais de 1.700 mortos e a tendência é que ainda vai aumentar um pouco. Nós já estamos de quarentena há 12 dias, então, por favor, obedeçam as ordens do governo, por você mesmo, pra tua família, proteja a tua família, proteja você. Talvez você pegue o vírus, não aconteça nada, mas talvez o seu pai, a sua mãe, pega, se são pessoas maiores, e vai ter um efeito muito mais forte neles, ou, às vezes, uma criança, sei lá, gente, cuide de você, cuide dos seus, cuide de todos, então, evite ao máximo sair de casa, só se não for possível mesmo. A gente sabe que tem pessoas que têm que ir trabalhar, que não têm outro remédio, a gente sabe que tem pessoas que precisam ir comprar o supermercado, ir na farmácia, tome todo o cuidado possível, use luvas, quando cheguei em casa, tire o sapato, troque de roupa, lave as mãos, se cuidem, por favor, gente, não vamos deixar que essa pandemia se alastre ainda mais do que já está se alastrando, vamos fazer a nossa parte. Então, estão aí essas dicas do que você pode fazer nessa quarentena, se você já faz algumas delas, deixe aí no comentário, eu também já estou fazendo algumas delas, já estou reformando a minha cozinha, já fiz um bolo gostoso com as minhas filhas, estão estudando, já assistimos os filmes juntos e é muito bom a gente aproveitar esse momento, já que o dia a dia normal é muito corrido, passa muito rápido, então, é isso daí, fiquem todos com Deus, ai, você pegou adesivo nas unhas? Ó, aaaah, fiquem todos com Deus e até a próxima, tchau, tchau. E aí